Vamos falar do tráfico de drogas agora, porque a Polícia Civil de Itu apreendeu hoje de manhã mais de uma tonelada de maconha na zona rural de Cabreúva. A droga estava escondida em um caminhão, camuflada em uma carga de adubo. Os policiais estavam investigando o caso há quatro meses e abordaram o veículo na rodovia Castelo Branco, depois de mais de oito horas de campana. E não abordamos o caminhão no local, porque senão prenderíamos só o motorista do caminhão. Então esperamos esse caminhão até o destino dele, que foi próximo a Cabreúva, em uma chácara. Normalmente tem mais alguém em outro carro que está acompanhando esse caminhão. O motorista e outras quatro pessoas foram detidas. Os criminosos contavam com dois carros que davam apoio na estrada. Ao todo foram apreendidos 1.200 quilos de maconha. Segundo a polícia, a droga provavelmente veio do Paraguai e iria abastecer as regiões de Itu e Sorocaba.